Bom dia, minha gente tá aqui, olha, preparando o café da manhã, né? Vou amassar esses ovos. E eu mexendo tudo. Vou amassar bem, olha, esse ovo. Fazer um café da manhã. Eu aqui tô mexendo. Tô mexendo e tá tremendo a tela, né? Vou ter que erguer um pouco aqui pra não ficar tremendo, né, gente? Coisa chata, né? É, a gente tem que tá fazendo umas estratégias pra poder gravar, sabe? Coloca o aparelho ali, usa o suporte, tem que ter iluminação, o som. Meu Deus, meu microfone ainda não chegou, meninas. E é por isso que vocês tão ouvindo ali o barulhinho de fundo, né? Que é da obra aqui do lado. É bem difícil eu conseguir gravar durante o dia por causa disso. Uau! Vou fazer um patezinho, né? Pra mim, pra comer com umas torradinhas de arroz. Vou colocar aqui um pouquinho de sal. Um pouco de pimenta, que eu gosto. E um pouco de páprica também, que eu somei a fissurada em páprica. Pra aproveitar que eu estou fazendo um péssimo mais anti-flamatório, eu vou colocar o acifrão, né? Pra fazer aqui, ó, meninas. Se eu tivesse abacate, meninas, eu ia colocar abacate. Mas eu tô sem abacate hoje. Sem. Ai, tem que improvisar, né? Mas isso aqui não vai fazer mal. Só um pitidito assim. Tá, tem que tá um barulhinho assim, ó. Se não, nem. Não dá liga. Memoia. Vou comer com essa bolachinha aqui de arroz. Chia e linhaça. Diz aqui em embalagem que esse pacotito aqui tem 70 calorias, se eu não me engano. 69 calorias. Então vai ser com ele mesmo. Tcharam! Olha aqui a vida real acontecendo. Eu tomei banho agora cedo. Aí vou tomar meu café. Porque eu vou no médico. Vou lá buscar meu exame e falar com o médico, né? Meu retorno. E vou tomar aquele cafezinho que eu fiz agora, né? Botinho e tudo. E vou lá pra ver qual deu meu torno aqui embasculado hoje. Vamos ver o que eu estou aqui. E é isso. Aí eu deixei pra tomar banho lá no cabelo hoje de manhã. Que na verdade eu tinha que ter feito isso ontem à noite. Mas eu tava lá tão cansada. Aí eu não fiz. Aí como eu fiz um alongamento já hoje cedo, que eu voltei a fazer aquele pilates de parede, né? Que é cansativo. Pra fortalecer o core. Que é a região aqui do abdômen. Gente, que batalha que é aquilo! É muito sofrido. Ela chega a transpirar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que ficou. Fica muito bom. Aí nessa correria de fase de ginástica, toma banho, faz café e até transpirei. Eu vou me arrumar e vou lá. Não tô tomando café, gente. Porque eu tava tomando café. Aí eu vim dizer que não pode tomar café nessa dieta. Gente, aí um profissional fala que pode, o outro fala que não pode. E aí você fica com dúvida. E a sua mente faz um nó. E eu tô tão cansada, sabe, gente? De ficar ouvindo tanta coisa na internet. Pode, não pode. Faz isso, faz aquilo. E vende profissionais, né? Aí falei, não. Eu vou ficar uma semana sem tomar. E depois qualquer coisa eu volto a tomar e vou fazer o teste em mim. Porque café é uma coisa que eu gosto, né? Eu tomo um por dia, um café da manhã. E eu gosto de tomar café de manhã. É isso. Vamos ver. Vamos fazer o teste, né? Em mim mesma. Eu acho que a melhor forma da gente saber se aquele negócio é bom ou não é de testar na gente mesmo. Já que existem, né? Essas contradições. Então a gente tem que testar. Não tem jeito. E é isso. Vamos comer aqui rapidinho. E vou já me arrumar. E a gente se fala daqui a pouco. Ah, vou expor uma laranja também. Ai, gente, eu tomei psílio hoje de manhã. Eu esqueci de mostrar. Depois eu vou falar pra vocês se tá funcionando. Tô indo a pé no médico. Assim eu já tô fazendo a minha caminhada, né, gente? Só que começou a pintar. Começou a chover. Vamos iniciar aqui a pesagem do meu almoço. Aqui eu já tenho salada com sementes. Semente de abóbora, semente de gergelim preto. Abobrinha que eu grelhei na frigideira. Vamos lá. Colocar proteína. Hoje eu vou inserir uma carninha. Carne eu só vou comer uma vez por semana, tá, gente? Vou botar alguma vontade de comer carne hoje. Deixa eu ver aqui. 74. Deixa eu empurrar um pouco mais essa... 73. Ainda falta. 130 gramas de proteína eu tô comendo, tá? 119. 128. Vamos ver. 130. 132. Ah, vou deixar assim, né? Então... E agora eu vou colocar um pouco de carboidrato, gente. Que aqui você pode pôr o seu arroz, o seu feijão, enfim. Eu vou colocar um pouquinho de mandioquinha. Uns 60 gramas. Aqui, olha. Gente, eu tô sentindo bem menos fome. Realmente. Aí depois comentei a proteína. Tô comendo 130 gramas agora cada refeição. Oi, meninas. Tudo bem? Voltei lá do médico. Tô com diagnóstico vascular. E será dado um novo tratamento com o anipedema e o outro problema. Mas eu não vou falar muito sobre isso agora. Porque eu tô... Eu sou o tipo que pesquisa na internet sobre o problema, o tratamento, os remédios que ele passou. Aí depois, num outro vídeo, eu falo sobre isso, tá? O que eu quero falar nesse vídeo agora é o porquê que ninguém te fala a satisfação que dá em resistir a uma tentação. Por que eu tô falando isso? Porque na volta, né, da consulta, eu passei no mercado. Eu tinha que comprar algumas coisas aqui em casa, mas eram coisas de limpeza. Não tinha a ver com comida, né? E quando eu cheguei no mercado, gente, o cheiro do pão, meu Deus, tava bom, tava bom. Eu firme, forte, peguei, fui no setor que eu precisava ir. E não passei em bolacha, biscoito, chocolate. E o cheirinho. Aí os bonitos do mercado. Coloca um monte de banca no meio da loja, né? Com os pães que eles fazem, com os docinhos, com as promoções, com as golosemi. E você tá toda hora ali, passando. E eu confesso que me deu muita vontade de comer pãozinho com manteiga e cuca com café. Eu amo. Como eu tô naquele processo de retomada da dieta, é um pouco mais difícil. Quando eu tava bem firme, era mais fácil resistir, né? Agora, então, eu tenho que batalhar mais pra resistir. Mas eu voltei agora e eu não quero. Não quero jacar, né, gente? Então, eu fui lá, muito firme, peguei minhas coisinhas e saí do mercado. E a minha sensação foi boa, 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 boa. Eu saí de lá feliz. Falei, meu Deus, eu resisti. Vou chegar em casa, vou almoçar, aí depois do almoço, eu como um chocolatinho. Não tem problema, meus 12 gramas desse daqui, ó. Que eu como, 70, que eu já vou comer agora, né? Eu como. Bom, pronto. E agora eu tô aqui, tranquilo. Mas não é fácil, gente. Não é, eu não disse que é, né? Essas quatro quadradinhas aqui dá 12 gramas. Segundo a embalagem, eu também já pesei. 12 gramas. Tem aqui, nossa, fiz sujeira na mesa. Oh, my. 76 calorias. Carboidrato 4.8. Esse aqui é bem natural, né? Nessa marca, que é o que a gente mais compra. Porque ela não é um chocolate que me dá vontade de comer a barra toda. Então, eu consigo me controlar aqui, né? A sensação é excelente. Eu quero sentir mais sensação. Eu também tenho minhas vontades, óbvio, né, gente? Não é fácil. Se uma já pensou, se eu ceder todas as vezes minhas vontades, eu não vou... Aconteceu esse mês aí, esses últimos dois, três meses ali, eu cedi mais do que eu deveria minhas vontades, né? E também não controlei, eu não fiz o cálculo das calorias. Por isso que engordei, né? Eu tenho que comer 1.500 calorias, 1.600. Não é fácil ficar dentro desse patamar, gente. Qualquer coisa que você não cuidar durante o dia já ultrapassa isso. É difícil ficar dentro das calorias. É muito difícil. Eu acho que o maior desafio da dieta é o déficit calórico. É sério. É muito... Eu acho muito complicado. Porque esse déficit vai ter que diminuir bem conforme eu emagreço mais, né? Vou ter que diminuir o déficit, aumentar o exercício. E ir adaptando. Ele fala... Hum... Deixa eu contar uma coisa. Eu tô tomando psílio, né? Eu mostrei pra vocês todos os dias. Com água morna, tal como mostraram no primeiro vídeo do Law Food Maps, né? E, gente, tá dando resultado. Não tá assim... Ai... Uma limpeza intestinal. Mas eu tô indo no banheiro. E eu tô... Tô bem feliz. Porque eu tava precisando muito. E o psílio funciona. Só que você tem que tomar muita água, gente. Muita água mesmo. Senão faz o efeito contrário. Trava tudo. Meninas, vai dar certo. Vai dar certo. Vamos conseguir. Não poderei deixar de mostrar pra vocês. Olha... Comprei esse joguinho de faca. Pra colocar aqui na minha cozinha. Pra combinar, né? Com as utensílias aqui que estão. Aí comprei vermelho mesmo. E comprei esse cepo. Falta uma faca aqui ainda, mas eu tenho que comprar a bolsa. Assim como eu comprei também essa tesoura. Essa tesoura aqui, gente. Aquela de cozinha. Olha, pra você cortar... Salsinha, cebolinha, até carne. Isso você pode cortar com ela. Ela é bem resistente. Esse aqui eu comprei a parte. Paguei 20 reais. E o jogo... Gente, esse jogo maravilhoso. Corta super bem. Não, ele ficou muito bonitinho, olha. No cantinho. E eu paguei 65 reais esse jogo de faca, meninas. 65. Achei super barato. E o cepo eu paguei 30 e pouco. Tudo na Shopee. Maravilhoso ele, né? E ele corta bem. Vim até com uma chaira, olha. Pra você ir afiando. Essa aqui... Não, essa aqui é a faca. Essa aqui é a chaira, ó. Que você pode afiar, olha. A cada uso. E olha como elas são lindas. Olha. Perfeito. Tem de várias cores. Rosa, preto. Não, ele é um charme, né? Um charmezinho. Meninas, eu tô aqui preparando meu jantar. Eu já coloquei aqui. É... Alface. O pepino. Coloquei aqui uma semente de abóbora. Olha. E a semente de gergerim preto. Eu temperei com sal e vinagre. Eu não... Gente, eu não peso, né? Salada. Não peso. Porque salada é vontade, né? Eu deixo aqui tarado. Porque depois eu vou colocar proteína. Tá? Eu vou colocar só a proteína em cima aqui que vai ser meu jantar. E eu quero falar pra vocês que eu fiz semana passada chucrute. Que é um probiótico natural. Tô tirando ele hoje. Vou tirar ele daqui, colocar num potinho e levar na geladeira. Eu não vou poder comer chucrute, gente, agora nessa fase dessa dieta food map agora. Mas depois que eu completar os 30 dias eu vou introduzir sim. Porque eu vou precisar, né? Reflorestar meu intestino com bactéria boa. E o chucrute é uma grande alternativa. Porque ele tem bactérias boas que foram fermentadas aqui. Eu deixei 10 dias fora da geladeira. Então é excelente pro intestino esse aqui. Pra repovoar, né? O intestino. Eu vou tirar agora e colocar em potinhos. Na geladeira, gente, ele dura mais ou menos uns 9 meses. Segundo eu vi aqui na internet, tá? Aqui, olha só, eu vou guardar nesse chucrute. Bom, vamos lá. Vamos pesar, então, uma coxinha de frango. Bem carnudinha. Tá dando 104 gramas. Vou colocar mais um pedaço que eu tinha aqui. 150 gramas. Gente, vou comer sim. Porque eu tenho que comer 130 gramas de proteína. Na refeição, tá? Só que aqui temos os ossos, né? Como eu já falei no outro vídeo. Então, vou ignorar esse peso. Porque com certeza deu menos até. Meninas, vou mostrar pra vocês o suplemento que eu tomo pro intestino. Que é a glutamina. Ela é em pó. Eu tomo à noite, depois do jantar. Tô já de roupão. Então, isso aqui já... Antes de dormir, tá? A glutamina, ela protege a barreira intestinal e garante uma melhor absorção de nutrientes no intestino. Ela auxilia o metabolismo, a melhor imunidade, sabe? E é muito importante pra quem tem problemas intestinais. Porque ela aumenta a permeabilidade do intestino. Coisas que quem tem algum tipo de irritação intestinal, essas coisas não tem, né? Isso aqui foi a minha amiga, a nutricionista. Indicou porque eu tenho intestino irritado. Ajudando bastante mesmo. Eu tinha parado de tomar, mês passado e retrasado. E aconteceu tudo isso, né? É só 5 gramas. Você tem que tomar. Você coloca... Tem aqui um medidor, ó, meninas. Você já vem uma pazinha medidora, você coloca na água. Ai, meu Deus. Ai, ai, minha coordenação motora tá péssima. Aí vai limpar na água, na outra lá, ó, mexe tudo e manda pra dentro. Não tem gosto de nada, não é ruim. E pronto. É isso, meninas. Hoje eu não fiz meu lanche da tarde porque eu cheguei duas e meia em casa. Ah, eu não sei, então não vi necessidade. Boa noite. E até o próximo vídeo. Eu espero que de alguma maneira esse vídeo te ajudou. Né?